Segundo airdrop na Exchange Trade, Satoshi Sou o Bitcoin, que eu falo com vocês, o Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal Um novo evento aqui, tá? Desta vez é um evento um pouco diferente Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo Pessoal, então, 5 estrelas, tá? Esse evento aqui foi classificado por mim Excelente, é o melhor da semana E-mail, Instagram, Twitter, Instagram, Facebook, entre outros Temos aqui um valor estimado, né? Que é 150 TRX Esse valor aqui de 150 é pra todo mundo, tá? Então, todo mundo que concluir pelo menos 20 tarefas Acho que é 20 entradas, perdão Vai conseguir o prêmio, beleza? Então, também tem alguns prêmios extras em Ethereum, tá? Para os melhores classificados Então, basicamente, a gente vai registrar na campanha Verificar nosso e-mail Fazer uma conta lá na Exchange deles A Trade Satoshi E realizar as tarefas, tá? Então, aqui, ó Todos que tiverem pelo menos 20 entradas Receberão até 150 TRX, beleza? Ir ao AirDrop Botão laranja Vamos cair aqui já dentro do evento Como eu já estou logado Pra você, né? Vai cair na parte do registro Com o seu nome e o seu e-mail Tá? Bem fácil Beleza? Então, a gente vai começar aqui, ó Vamos até fazer um post aqui rapidão Go Sonho Bitcoin Então, aqui, ó Você escrevendo esse post Você já vai ganhar 10 entradas Então, aqui, além desse, né? Tem as tarefas normais Então, aqui, por exemplo A primeira tarefa Vai colocar aqui a sua carteira de Ethereum Então, ó Vai clicar aqui e vai colocar a sua carteira de Ethereum E-R-C-20, tá? Não se esqueça disso Depois É Carteira TRX A mesma coisa Vai clicar aqui e vai colocar a carteira TRX Pra receber os seus troncos E aí, tem algumas tarefinhas diferentes, ó Entrar lá no Exchange Registrar, tá? Você vai ganhar 200 entradas Essa tarefa aqui já é obrigatória, tá? Seguir a A Infinity Trades Atosha no Twitter Vamos seguir eles rapidão Então, é bem fácil Você vai clicar aqui e vai seguir E aí, eles vão pedir pra você colocar o seu Twitter username Pra verificação Então, você vem aqui Pega o seu Twitter username, ó Copia e joga lá É? E clica no botão verde Pra confirmar a tarefa realizada, beleza? Espera carregar Espera aí, ó E ele vai atualizar a pontuação, beleza? Então, tem tarefas aqui do Twitter também, ó Pra você fazer uma tarefa É muito simples Essa aqui, por exemplo Pra você fazer um tweet pra ele Você vai clicar aqui Automaticamente já vai estar escrito O que você tem que fazer E vai clicar aqui, ó Em clique o ar E você vai twittar Beleza? E aí, ele vai esperar a verificação E vai pedir aqui os seus dados Ó, vamos esperar carregar E aí, ele pede o perfil do Twitter, ó Vamos voltar lá no Twitter O perfil agora Beleza? Então, você vai colocar E vai atualizar a pontuação, tá? Então, basicamente é isso Tem várias tarefas aí Você cumpre aí As tarefinhas bonitinhas Não precisa fazer todas, tá? Mas você tem que fazer pelo menos aí As 20 entradas Pra poder ficar apto A uso 150 TRX, tá? Além disso Tem prêmios para os melhores colocados, tá? Obviamente, etéreo E até um etéreo, né? E até 10 mil trons, beleza? E aqui, 5 mil trons, né? Tem aqui sorteios também, tá? Então, tem muita coisa aí Pra gente ganhar, beleza? Qualquer coisa, deixa aqui embaixo Nos comentários Não creio que vocês vão ter muitas dúvidas, né? Já que é um evento muito simples E vocês já estão acostumados com isso Mas, fica aí a dica Deixa esse seu like Se inscreve no canal É isso aí Valeu!